E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Europa Universalis 4 com a Etiópia E bem, o último episódio a gente encerrou aqui a guerra com Bengal, inclusive uma guerra que foi ó, topper pra gente Porque a gente fez uma expansão muito foda, não só em Bengal, mas em Gujarati, que agora quase não existe praticamente Só não dominei tudo porque eu vou ver que a gente ia ficar acima de 100, ia dar uma treta ali, né, enfim Decidi não fazer isso, inclusive eu vou pegar aqui um pouco de pontinha administrativa que dá pra pegar ali, né, daquele naipe Que querendo ou não ajuda, dá uma ajudada aqui Enfim, o que eu vou fazer então? Basicamente eu vou tentar dar uma região aqui pro clero pra ele dar uma sossegada no facho, né Começando assim, começando desse jeito Então deixa eu ver aqui, uma porcentagem legal, não, aqui já tem Ahn, 4x4, essa aqui tá boa, eu vou ter que dar outra região ainda Ahn, essa aqui tá boa também, beleza, pronto Acabou o choro, acabou o choro Que? Ahn, eu entrei em dívida, por que eu entrei em dívida? Ahn, é porque eu fiz doação lá pros caras e eu paguei em dinheiro É verdade Porra Se eu soubesse disso, eu vou ser bem sincero Eu não teria feito Essa parada Enfim, a gente ainda tá em guerra com esse paizinho Aqui, só que na verdade eu queria dar um fonexation Nos tardão, véi Só que aparentemente Coisa não tá muito simples Foda é T-Dor, mano T-Dor que tá Garrando aqui a paz do bagulho Mano, o mais engraçado é que eles exigem Um 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 asparado no tratado de De paz Que dá vontade de começar a rir mesmo Deixou uns fortes aqui pra economizar uma grana Só esperar meus barquinhos de transporte aqui me dar um pouquinho E eu vou mandar pra cá Pronto, vem Vem, moleque Vem com o papai Bem, o Religious Unit tá praticamente no 100 Viva aos Copcas Longa vida aos Copcas Conseguiram destruir os carinha aqui no Na batalhinha Pegar aqui Manda pra cá Daqui a gente manda pra cá E aqui a gente pega E manda pra cá Vamos tentar derrubar aqui o Os cidadons aqui Os cidadons Se eu conseguir tirar Se eu conseguir tirar Tidor aqui da guerra Eu vou aproveitar que eu tô aqui também Já vou dar uma Uma explorada aqui nas regiões Que Tidor domina Tudo bom que Como eu não tenho Conquistador, né Que é o carinha lá Que vai explorando Aí eu vou conseguir liberar o mapa Só na guerra De Angladesh Isso aqui tá parecendo o nome de coisas da Índia E é de verdade De Angladesh Olha nem pegar, hein Independência garantida pro Bengal Bengal, o que que você tá arrumando, velho? Você tá maluco? Mano, os caras... Não, eles estão querendo impedir de todo Com o que é tipo de jeito nosso avanço O que faz todo sentido Né Mas eles vão se ferrar Porque eles não vão conseguir, não Não quero falar nada, não, cara Mas... Você não vai conseguir, não Você achou que é capital deles? É Já vou dominar que é capital direto Que é muito bom Vamos explorar essas ilhazinhas aqui, então, né As famosas ilhas de Tidor Ah, tem um forte aqui Mas é um forte nível 2, batatão Domino em 2 segundos Oferta de paz de Tidor Talvez eu consiga até dominar aqui Algumas ilhas de Tidor, mano E se eu conseguir Eu vou pegar Tô nem aí Vou pegar na Tora, velho Vou pegar mesmo Opa, administrativo 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 Mano, é muito Muita coisa Fazer aqui Tá Eu posso pegar É, vou pegar aqui Essa ideia militar Inclusive eu tô vendo que Tô sobrando muito ponto diplomático Eu tô quase pegando Uma ideia diplomática Mas é a questão, né Qual ideia diplomática Eu pegar? Uma ideia muito boa Não é exploração Tá, não Não Isso aqui não compensa mais pegar Eu tô 1700, cara É a ideia de comércio A ideia de comércio Ela é, mano Eu vou pegar ela mesmo Ela mesmo Porque ela é muito boa mesmo Tipo, já começa dando um bônus De 20% De De Global Third Power E sem contar que eu acabei de pegar Mais um aqui Que aumenta em 10% O Infantry Combat Agora o nosso exército Tá começando a ficar Com uma qualidade muito boa Se eu conseguir terminar A ideia de qualidade Mano Aí o bagulho fica punk O bagulho fica punk mesmo Realmente tá ficando bom Deixa eu ver aqui o tanto de grana Que eu tô ganhando É, grana que eu tô ganhando Com o comércio Mano, se pá A gente até passou Os otomanos aqui Vou te falar a verdade Não, ainda não Muito pouco Muito pouco Tá quase, velho Tá quase Aqui é dominado Por Tidore também Yep É sim Cara, esse nariz Meu não bate coçar Santo Cristinho Cara Pior que os cidadões aqui Estão Dominando aqui Essa parte Sai daqui Da hora que eu tô Guerreando com um barco De transporte O que eu tô fazendo Na minha vida Isso aí Eu queria muito Ver o que Que tem aqui, velho Tipo, muita Eita, porra Os caras vieram aqui Com um monte de barco Tá, porra Eu vou ganhar Mas Ah, é porque Tidore tava com os barquinhos Deparados aqui Não, olha lá, velho Vai destruir um monte de barquinhos Meu também, filho Putz que pai Vamos lá, velho Vamos lá, velho Eu quero levar os carinha Pra cá Se aqui for dominado Por Tidore Eu vou dominar Tidore é cheio Das ilhas mesmo, velho É só ilha Essa porra Só ilha Só tem ilha Essa bosta Ah, e vale a pena Agora dar uma olhada Velho Pra eu pegar Essa instituição Aqui, né De inline De verdade mesmo Se bem que as universidades Já estão sendo construídas Já, então Acho que Nem preciso De preocupar muito Beleza Então Conseguimos aqui Dar uma arrebentada Boa aqui A Intidore E eu vou tentar Dominar aqui Algumas regiões Deles mesmo Tentar dominar aqui Um boa quantidade De região Dá pra ver Que eles tem mais coisa Eles tem mais província Espalhada por aí Dá pra ver aqui Pelos Bagulho que tem cinza Aqui Mas aqui Já dá pra começar A brincadeira Já A gente já começa A fazer a nossa Presença Aqui Zero por cento De over extinction Ai, ai Vou converter Mano Que? Essas regiões aqui São católicas? Eles converteram Pro catolicismo? E é mesmo Eita, porra Intidore é católico Deve ter sido Alguma guerra Com os europeus Ou algo do tipo Que eles forçaram A religião Com isso Só pode É a única explicação Prontinho Revolta hindu Os otomanos Estão me chamando Para a guerra Contra a Rússia Eu entro No fucking problem Não tenho problemas Com isso Overextension Por favor Tá, vou esperar agora Pra fazer o Quarezinho ali nos outros Já começa aqui Com os otomanos Dando sova Velho, olha isso Nossa Esse gene... Olha A Rússia Deu uma Arrebentada Por nada não Mas deu O que eu tô achando É que os otomanos Vão começar a vir aqui Sim, cercar A Armênia Por aqui Ó Se A Rússia Começar a vacilar Ficar muito fraco Em relação Em relação A Armênia A Armênia Vai declarar Guerra contra ela Certeza E vai me chamar Para a guerra Inclusive Eu vou E eu vou ajudar Muito a Armênia Porque eu quero mesmo Que ela expanda Aí vai vir aqui Assim, ó Subir por aqui Eu inclusive Não tô entendendo Mano O que a Rússia Tá arrumando Mas vamos ser sinceros Esse esquema de tributário De Ming Acabou com a Rússia Destruiu com a Rússia A Rússia Não consegue mais Ficar expandindo Pro lado de cá De boa Tá ligado Daí, mano Ele fica Tipo A Rússia Tá pressionada Tá pressionada ali Não consegue fazer nada Tadinho Eu nem sei Que eu pego isso aqui Vou pegar Não é absolutismo Eu nem sou absolutista Foda-se Pega isso aqui Tá bom Não tem o que pegar Aê Conversões realizadas Mano Meu rei não morreu até agora Quantos anos que tem? 67 Tá, ok Quanto mais tempo ele cai Melhor Ele é um reizinho equilibrado 4, 4, 4 Acima da média É agora Esse regimentozinho aqui Mano Tá Tô fudido A única coisa que vai ser Muito chata Naquelas ilhas ali Do oceania Que eu tenho certeza É a revolta As revoltas Dali vão ser O caralho Mano Revolta em hindu Que eu acho que nem hindu é Não é não Tá Falta só mais um aqui De 41 Acabou Tidora Fui pro saco Tidora não Um paizinho ali É um paizinho ali Ih, o advisor morreu Não, eu não quero missionaire stream Pelo amor de Deus Não me dão missionaire stream Quero uma coisa melhor Production efficiency é bom Até porque também é É um dos principais eixos Da minha economia Né Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que eu vou Inclusive construir mais umas Mais umas manufaturas aqui Só de zoa Ah, e outra coisa É inflação Ah, mas a inflação Tá até controlada Tá até de boa Até que tá tranquilo O resto aqui é só esperar Inclusive Eu acho que eu já vou começar A fazer uns Spy Network aqui Só de zoa Só pra zoar Malaca Porque os caras estão aliados com um monte de gente Os caras estão em guerra com o crime e o bengal O bengal O bengal já era agora Vai virar bola de neve É, o Kutai eu acho que tá de boa pra gente dominar Tá numa região de interesse ainda possível Enquanto isso Vamos ver onde eu vou fazer Onde eu vou fazer Onde eu vou fazer clan aqui agora Essa aqui tá boa 19 de developing Tá bom demais Quando é que eu vou fazer isso que acaba Nossa, ainda faltam quase cinco anos Ok Ah, não Peguei dívida à toa À toa Tá, dando bem Isso aqui Vamos pegando Essas ideias Que reduzem o custo Depois, né Nossa, agora eu preciso de 1.700 Pra ganhar essa porra Dessa dívida Que eu peguei À toa Me dá mais um mercador Hum Isso aqui vai ser bom, hein Mano, eu tô com seis mercadores Dá pra eu conseguir mais Um Dois Dá pra me ficar com oito mercadores Eu vou ser sincero pra vocês E falar que nunca vi tanto mercador Na minha vida Oito mercador Oito Oito Eu já tenho as duas ideias Que dão mercador Que é a ideia de expansão Né Que inclusive eu ainda não acabei Que inclusive dá um monte De global trade power aqui E a ideia de trade Cara, a gente tá dominando Literalmente a economia mundial Tipo Sem braba Sem zoeira É literalmente isso Eu tenho que ver Onde eu vou colocar isso aqui Essa parte aqui toda Eu domino Eu já tô basicamente Dominando todas as saídas De De comércio Do nosso país Praticamente tudo Então não vai fazer Tanta diferença Assim Quanto eu imaginava Vou botar em gol Acho que é o melhor Que tem aqui por enquanto Fazer Aí a gente tira um pouco Aqui do poder Do lucro de bengal E tal Os pais Deu uma melhorada boa Deu pra dar uma sossegada Deu pra dar uma sossegada Era das revoluções Acabou Ok Ok Ah, cadê meus fortes Desativa essa porra aqui Que eu não vou precisar Quero dinheiro Moleque Dinheiro eu quero Eu quero pagar a porra Eu quero pagar a porra da minha dívida Muito obrigado Descontention Descontention Sempre dessa porra Ganhei nada de favor Porque eu não dei nada Na guerra Mas enfim Hum Nossa É Os otomanos Deram uma invadida Fudida Os otomanos Quebraram a aliança Com a gente Ó Eu vou ser sincero Pra vocês E falar que tipo assim Isso não me surpreende Tá Até porque Na situação atual Que a gente tá Tipo Na atual circunstância Que a gente tá A gente até consegue Se enfrentar Os otomanos Tá me entendendo Em termos de quantidade De exército Ou algo do tipo assim A gente tá tipo Pau a pau Só o force limit deles Que é muito alto Só que a nossa economia Por exemplo Tá tipo Praticamente Pau a pau Não pau a pau Mas eles ainda tem vantagem Só que o que a gente Tem vantagem muito aqui No caso É a aliança Né mano A armênia A boêmia Do nosso lado Mano Rebenta Rebenta mesmo Agora Eu tô Tô querendo saber Por que que do nada Assim E expirar em mim Tipo Do nada Foi do nada Mesmo É Sei não Sei não Vamos ver Vamos ver O que vai desembolar Tô 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 Curioso Tô curioso Pra saber Deixa eu te falar Bem a verdade Bem curioso Bem Se eles me atacarem A boêmia Com certeza Vai vir Do meu lado Tipo É quase Certeza mesmo Porque Mano Até a religião Nossa é muito Mais de boa Do que Os otomanos Né É porque Na verdade Não tem nem Pra quem Eles declaram Em guerra Mais Tá Tá Acabado Eles realmente Não tem E os meus Mas os meus Aliados Tão muito Bom Pra Pra enfrentar Eles Tá Bem Bom Mesmo Tá Deixa eu Dar uma Olhada Aqui A Rússia Tirou Eu tirei A rivalidade Da Rússia Tem Os otomanos Ainda não Me consideram Rivais Mas Enfim Eu vou Considerar Bengau Rival Porque Bengau É muito Mais de boa De eu Bater Tá Ligado É por Questão Prática Mesmo E Carai Isso Fazer o Seguinte Então Vou tentar Melhorar Um pouco Minha Relação Com a Bohemia Só pra Garantir E vou Começar Melhorar Minha Relação Com a Rússia Tá Aí vocês Falam Kratos Mas a Rússia Tá toda Fudida É Mas ela Ela não É cachorro Morto Ainda Não Tá Ela é Forte E querendo Ou não Se eu arrumar A Bohemia A Armin E a Rússia Pra ir Contra Os Otomanos Junto Comigo Cara Tipo Cerca Os Otomanos Literalmente Os Otomanos Vão Estar Cercados Cercados Literalmente Tipo Por Todos Os Cantos E Em Caso De Guerra Defensiva Mesmo Que a Aliança Seja Recente É Basicamente 100% De certeza Que o Cara Vai Te Tá Tá Ligado Não Tem Com Não Tem Com Eles Não Conseguem Isso Eu te Garanto Te Garanto Mesmo Então Tipo Assim Em Termos De Ideia Estão Com A De Quantidade Que eu Também Tenho Inclusive O que Dá Bastante Bem Por Para Eles E Tudo Mais E A Ideia Ofensiva Que é Muito Boa Essa É Boa Mesmo Que Enfim Se Não Me Engano Vai Dar Um 5% Disciplina Só Que A Minha Ideia De Qualidade Eu Acho Que É Melhor Inclusive Essa Ideia Que é Muito Boa Aumento Infantry Combat Enfim A gente Não Tá Ruim Não Dá Pra Enfrentar Eu Acho Que Não Preciso Ter Tão Medo Ah Os Automãs Anunciaram A gente Com Rival É Então Eles Deixaram Extremamente Claros Agora O que Eles Querem Fazer Não Tem Nem Que Contestar Eles Cancelaram Acesso Militar Cancelaram A porrinha Toda Ali Já Tipo É Certeza Que Eles Vão Declarar Guerra Agora Mais Do Que Nunca Tá É Certeza Então A gente Vai Começar A Trazer Alguns Exércitos Pra Cair Eu Já Vou Começar A Construir Mais Exércitos Não Só Urgente Eu Vou Começar A Juntar Dinheiro Pra Investir Em Manpower Também Vou Começar A Trazer Uns Regimentos Pra Cá Porque Nessa Parte Aqui O Armênia Até Que Consegue Manter Tá Ligado É Os Otomanos Do Nada Assim Encresparam Comigo Eu Não Sei Eu Não Sei Se Eles Vão Me Atacar Pra Perder Aliança Com A Bohemia Tá Porque Querendo ou Na Europa Não Dá Pra Você Saber Ó Esse Aqui É Bom Mano Compensa Pegar Grande Já Tentava Ó Nossa Pior Que Tá Muito Ruim Aqui Na Vida Nossa Senhora Que Porra É Essa Ah É Os Lugares Que Vendiam Escravos Eles Começam A Produzir Outras Paradas É Verdade Aí Na África Onde A Produzia Escravo Começam Produzir Um Monde Coisa Diferente Que A gente Boleu Escravidão Inclusive Geralmente Acaba Dando Retorno Até Maior Realmente Deu E Eu Tô Precisando De Construir Mais Barco Sem Zoeira Construir Mais Uns Barcos De Transporte Aqui Beleza Olha Meu Power Projection Por que Que Tá Tão Alto Boa Pergunta Nem Eu Sei 93% Tá Alto Pra Caralho Eu Vou Tentar Melhorar Agora Minha Relação Com A Rússia Se Eu Conseguir Aliar Com A Rússia Eu Fico Muito Tranquilo Em Relação A Os Otomanos Tipo De Boa E Eu Tenho De Dinheiro Para Conseguir Bagul Para Minha Power Tá Ok Calma Já Vou Começar A Construir Nas Paradas Aqui Eu Não Vou Construir O Exército Por Enquanto Porque Sem Exército Eu Consigo Juntar Dinheiro Mais Rápido Aí Eu Faço As Construções Mais Rápido Já Vai Desenvolvendo Ali Royal Married Aqui Bohemia Isso Mesmo Isso Mesmo Vamos Ir Desenvolvendo Aqui As Relações Moleque Bagulho Aqui Não Pode Parar Não É Mesmo Tá Corna Foi Passar Um Regimento Zinho Pra Cá Foda Mano Se acontecer Uma guerra Contra os Otomanos Eu vou Em cima Do Iraque Com sangue Nos olhos Pra Principalmente Dominar Essa Passagem Por terra Porque Essa Passagem Por terra Me faz Falta Demais Por causa Dessa Porra Toda hora Tem que ficar Usando Barque Transport E ficar Transportando O exército É uma Bosta É uma Bosta Um cocô Muito Grande Toletão Olha os Caras A Rússia A Rússia colonizando Que porra é essa Nem eu Sei Ah Talvez Com o Pesco Colocar É O cara De comércio Aqui Em Malaca Verdade Mas ainda Vou aumentar Um pouco Minha presença Antes de Começar A investir Coisa Assim Cara O meu rei Não morreu Ainda Tá com 71 Anos O cara Tá com 71 Anos E o Cara Não morreu O cara Tá firme E forte Esse é brabo A próxima ideia é boa Aumenta 20% Global Trade Trade Protection Agora eles tem Casus Belly Contra mim De verdade E eles vão Começar a fazer Claim É tipo É muita certeza Que eles vão Fazer Claim Eles ainda não Tem Mas eles vão Fazer E eu vou Tentar melhorar Esses fortes Aqui Mas esse aqui É forte nível 2 Não aguenta porra nenhuma Mas Pra fazer um forte Bom Forte 8 Gostei 2 Forte 8 Aqui ó Bum Aí vai dar Uma Segurada E olha Olha o tanto de exército Que eles já estão trazendo Vocês estão Vocês estão vendo ali Vocês estão meio Observando Estão começando a trazer Estão com a movimentação Meio estranha Tá ligado Meio estranha O negócio tá meio Não sei Tá estranho Tô com muito general Eita Cozão Tirou um general ruim Nossa o general que saiu Foi bom De maneuver Vou tirar esse aqui Fictor Sei que é lá É o mais velho também Vou fazer o seguinte Vou mudar a minha opinião Aqui da Rússia Pra friendly Amigável Porque eles já vão Vou deixar bem claro Pra eles Minha intenção De que eu estou Querendo amizade É isso aqui Que é uma bosta Tá A porra dessas Revoltinhas aí Em ilha Revolta em ilha É uma bosta Tá Tô com 13 Não O que que eu construí Tá Porra Nem queria construir Aqui a porra Lá não Como assim Dá pra construir Aqui mais barato Então tá Entrou a rainha Que não é ruim Rainha é boa Mano como é que vai dar Pra fazer isso aqui Ah vai em dezembro Desse ano Rússia Onde você Você tá pegando Guerra contra Aqui em Coreia Tá Ok Foda-se Eu só quero Sua amizade Daqui a pouquinho Só que você tem que Eles precisam De melhorar A relação Desse comigo Eu consegui fazer Qualquer coisa Nossa 38 development Puta merda É muito Enfim Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Galera Os otomanos Vão grilar com a gente Mas cara Relaxa É Eu acho que Dá pra ir Tá Ué Eles Eu tô com acesso militar Pra eles ainda Acho que sim É Eu ainda tô Eu tô dando acesso militar Pra eles ainda O que bem Tá de boa Olha Eles tão em guerra Com a França Com um monte de gente Cara Se eu conseguisse Aliar com a Rússia Por exemplo Todos esses países Na verdade Eu nem precisava De ir com a Rússia Se a Boêmia Conseguisse Tirar a aliança Dos otomanos Pra ir contra eles Eu declarava guerra Agora contra eles Porque essa aqui É uma guerra que rolava De investir Só que eles chamaram Até a Boêmia Pra guerra Pra você ver Enfim Vou encerrar Esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Deixa seu like A tesoura Não esqueça também De curtir Compartilhe esse vídeo Na página do Facebook No canal Tá na descrição Dicas construtivas E sugestões E os nossos computadores Que isso é muito importante E esse é galera Muito obrigado Beijo a todo mundo Valeu e até a próxima Fui